Foca na fofoca! Pessoal, eu tenho uma notícia chocante pra dar. Eloísa Perissé encerrou seu contrato com a TV Globo. Se vocês gostam de notícia dos famosos, deixe o seu like pra não perder nada. Assim o YouTube avisará vocês sempre que tiver um vídeo novo. E vamos à fofoca! É, pessoal, Eloísa Perissé encerrou seu contrato fixo com a TV Globo, após quase 25 anos de parceria. A primeira aparição da atriz na emissora foi na novela de Corpo e Alma, em 1993. A atriz falou sobre sua saída e abriu seu coração, e garantiu que está grata pela oportunidade. Eu amo a Globo, sou gratíssima a ela pelos 24 anos que passei lá. Agora é momento de alçar novos voos. A atriz estreou na Globo com a novela de Corpo e Alma, em 1993. Recentemente, a Eloísa Perissé estava se apresentando no quadro A Dança dos Famosos, do Domingão do Hulk. É isso aí, pessoal, mais uma bela atriz deixando a Globo. Muito triste isso, a Globo perdeu mais uma grande atriz. Qual o papel que a Eloísa Perissé fez que vocês mais gostaram? Deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. E até a próxima fofoca. Tchau!